Olá, eu sou a professora Marisa e hoje eu vou ler para vocês sobre o dia nacional do livro que é comemorado no dia 29 de outubro. Antes, inscreva-se no meu canal e me dê um joinha se vocês gostarem. Essa leitura é feita no calendário Criança Feliz. A Semana Nacional do Livro foi instituída pelo Decreto de nº 61.527, de 13 de outubro de 1967. A palavra livro vem do latim liber e nomeia casca de certas árvores que tinham uma apresentação laminada. No passado, lajotas de barco, cascas das árvores, pedras, bronzes e tábuas de madeira foram usadas para materiais, para registro de ideias ou acontecimentos. Depois, veio o papiro, o pergaminho e a polpa das árvores. O livro tem sua origem na China, há dois mil anos antes de Cristo. Foi o veneziano Marco Polo, no século XIII, quem o levou para a Europa, juntamente com a imprensa chinesa, que já contava com tipos móveis. Levou ainda uma espécie de tecido que permitiu que se chegasse até o papel. Mais tarde, na Europa, John Gutenberg aperfeiçoou o sistema chinês, inventando um monte de composição tipográfica para confeccionar tipos móveis em metal. Apesar das divergências, para muitos historiadores, a tipografia de Gutenberg foi criada sem nenhuma ligação com a dos orientais e, por isso, merece ser considerado o inventor da imprensa. A partir dessa invenção, foi a impressão de livros em série, com um custo menor. Aperfeiçoamentos foram sucedendo-se e, hoje, com a eletrônica moderna, a impressão tornou-se altamente sofisticada. No Brasil, colônia era proibida a impressão de livros. Isso mudou com a vinda da família real e com a fundação da imprensa régia pelo príncipe regente Dom João, o que permitiu a publicação de livros e jornais. Todavia, por muito tempo, as obras literárias só eram acessíveis às pessoas que representavam a elite culta do país. No início do século XX, o processo de popularização da produção literária tomou impulso. Editoras foram abertas, aumentou o número de livrarias e o acesso ao livro, que já não era mais uma prerrogativa da elite. Hoje, a globalização traz mudanças constantes e a preparação das novas gerações é uma das maiores preocupações da educação. É preciso despertar nas crianças e jovens o prazer do conhecimento e a consciência de que o livro é a base, o principal caminho para enfrentar os desafios da era tecnológica. Escrever de forma clara e correta, dominar o idioma e as técnicas de comunicação são capacidades que o jovem desenvolve através da leitura. Antes de um computador, é preciso dar livros aos filhos. Este é um ensinamento de Bill Gates, famoso empresário da informática. Ler estimula a imaginação e é uma das maiores ginásticas cerebrais. O leitor participa da ação e reconstitui o livro conforme suas experiências, suas emoções, seus sonhos e necessidades. Tchau e até a próxima!